Não desista! Não desista! Não desista! Eu estou chegando aqui na Praça dos Poderes, na rampa, dentro da minha casa, pela República, Casa do Povo, casa essa onde o povo botou aqui dentro e está tendo uma manifestação. Então vamos conversar com o povo aí. É uma manifestação espontânea do povo aqui em Brasília, em defesa da democracia, da liberdade. Quero um governo sem interferência que possa trabalhar para o futuro do Brasil. Tenho certeza que esse objetivo será atingido, que vai de todas, todos nós queremos e bem da nossa parte. Pessoal, aqui deputada federal Bia Kicis, ao lado do nosso guerreiro, nosso capitão, nosso líder e presidente Bolsonaro. O que todo esse povo aqui quer não é fechar o Supremo, não é fechar o Congresso. Nós queremos que o nosso presidente possa governar. Nós queremos que o artigo 2º da Constituição seja preservado e respeitado, que é a independência e a harmonia dos poderes. E o parado 1º do artigo 1º, todo o poder emana do povo. O povo não vai deixar ministros com uma canetada impedirem o nosso presidente de governar. É isso aí, hashtag fechado com o Bolsonaro. A manifestação espontânea do povo aqui em Brasília, pela conveniabilidade, pela liberdade, pela democracia. Isso nunca aconteceu em governo nenhum. Muitos querem voltar ao trabalho. O governador aqui já está abrindo. Mas o Brasil, como um todo, reclama, volta ao trabalho. Essa destruição de emprego irresponsável por parte de alguns governadores é inadmissível. O preço vai ser muito alto na frente. Forma, desemprego, miséria. Isso não é bom. E o país, de forma altiva, vai enfrentar os seus problemas. Nós sabemos hoje do efeito do vírus, mas, infelizmente, muitos serão infectados e, infelizmente, muitos perderão seus vírus também. Mas é uma realidade que nós temos que enfrentar. Não podemos fazer com que o efeito colateral do tratamento do combate ao vírus seja mais danoso que o próprio vírus. Desde há 50 dias eu venho falando isso. Tenho certeza de uma coisa. Nós temos o povo ao nosso lado. Nós temos as forças armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem, pela democracia, pela liberdade. O que é mais importante é que temos Deus conosco. O Brasil tem tudo para dar certo. O Brasil vai dar certo. O Brasil tem um movimento espontâneo em Brasília. A certeza que o povo quer realmente estar ao lado da verdade, ao lado do desenvolvimento, da democracia, da honestidade também. E, como eu tenho dito, o Poder Executivo está unido com o seu propósito. Tirar o Brasil da situação que se encontra. E vocês sabem que o povo está conosco, as forças armadas ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade também estão ao nosso lado. E Deus, acima de tudo, vamos tocar o barco. Peço a Deus que não temos problema essa semana. Porque chegamos no limite. Não tem mais conversa. Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão. Não é de uma mão do lado só, não. Amanhã nomeamos novo diretor da PF. E o Brasil segue o seu rumo aí. Um abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Bia. Obrigado, Daniela e Tônia. Júlio Moura. É negão. Quem mais quer ver? Júlio Amaral. 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 Júlio Amaral.